E já está disponível a consulta o primeiro lote de restituição do imposto de renda. O pagamento que era feito sempre no dia 15 de cada mês foi antecipado. Quem traz as informações ao vivo pra gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Luciana, nesse momento de crise aí, é dinheiro no bolso do consumidor, né? É isso mesmo, Renata. Que boa notícia, né? Porque um dinheiro extra é sempre bem-vindo. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Nesse primeiro lote, devem receber os contribuintes idosos e portadores de doenças graves. Uma outra mudança também no imposto de renda esse ano é em relação ao número de lotes, que passou de 7 pra 5. Então, todos os contribuintes vão receber a restituição mais cedo, em 2020. O último lote tem pagamento previsto pra 30 de setembro. E o dinheiro agora passa a ser creditado no último dia útil de cada mês e não mais no dia 15, como era antes. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet. O endereço é www.receita.economia.gov.br. O pagamento desse primeiro lote, como a Renata já disse, foi antecipado pra 29 de maio, semana que vem. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações.